Nos próximos capítulos da novela Renascer, José Inocêncio terá uma nova discussão com João Pedro. E fora de si, dirá o filho novamente que ele é o culpado pelo que aconteceu com Maria Santa. João Pedro sai correndo desesperado, enquanto chora em uma das piores de suas crises. Até que de repente, para em frente ao grande Jequitibá e se sente observado. Ele grita. Quem tá aí? Aparece! Eu sei que tem alguém me olhando! Em casa, Inácia alerta o rapaz de que a mãe dele pode estar tentando dizer algo. Mais tarde, João Pedro fica de frente com Nossa Senhora e pede ajuda para descobrir o que a mãe quer lhe dizer. Vai ser nesse momento que o brilho de Nossa Senhora surgirá perto de João Pedro. O rapaz verá as luzes e sentirá uma sensação muito boa. Logo em seguida, Maria Santa ficará frente a frente com o filho pela primeira vez. E dirá... Chegou a hora, meu filho. Chegou a hora de você encontrar a verdade escondida. Em choque com a revelação feita pela mãe, o rapaz vai para o quintal da casa e começa a cavar um buraco, como se quisesse desenterrar alguma coisa. Mariana seguirá João para descobrir o que ele está tirando da terra. De repente, João Pedro leva um susto. Não pode ser! Mas o que é isso aqui? Tudo poderá acontecer Quando José Inocêncio estiver discutindo com João Pedro outra vez. Magoado, o rapaz quase chora e fala... Nada disso é novidade para mim! A vida toda o senhor pirraçou comigo desse jeito e agora está querendo dar um troco em mim? José Inocêncio o interrompe e diz... Você está me afrontando demais, João Pedro! Se eu fosse você, tomaria mais cuidado! João Pedro questiona... Cuidado porque... Eu não tenho medo! Vamos colocar as cartas na mesa! O senhor está dando o troco em mim porque acredita que eu tirei manhinha de você! Acha que eu sou o culpado! Quando escuta aquilo... José Inocêncio perde a paciência... E grita... Chega, João Pedro! Chega! Se você quer tanto assim que eu fale... Eu vou falar! Eu não permito mais que você fale da sua mãe! Se ela não está aqui para se defender... A culpa é sua! 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 É sua, João Pedro! Inácia aparece desacreditada de tudo o que escuta. Mariana aparece escondida escutando tudo. E em choque, João Pedro chora como jamais chorou. Dá as costas e sai correndo para dentro das moitas. Inácia tenta acalmar Zé Inocêncio. Mas ele também dá as costas revoltado. No meio das plantações... João Pedro aparece sozinho. Continua chorando. Entra em uma crise existencial muito grande... E diz a si mesmo... Será que ele está certo? Será que eu realmente tenho culpa... No que aconteceu com a manhinha? Não, não, não. Como é que pode? Eu faço de tudo para o meu pai gostar de mim. Só que nada adianta. Nada! João Pedro continua andando... Até que chega no Jequitibá-Rei. O rapaz se aproxima da árvore grandiosa... Com os olhos hipnotizados. E de repente... Começa a sentir uma presença muito forte. João Pedro nota que não está sozinho ali. Olha para os lados... E grita... Quem é que está aí? Quem é? Aparece? Curioso e preocupado... O filho caçula de José Inocêncio... Continua procurando em todos os cantos... Enquanto fala... Eu sei que tem alguém aí! Sei que tem alguém me olhando! Aparece? O rapaz passa um tempo procurando... Mas não encontra ninguém. João Pedro continua achando aquilo esquisito... Volta para casa... E conta para Inácia... Eu senti uma presença muito forte... Tenho certeza de que tinha alguém lá... Inácia escuta tudo o que o rapaz fala... Também senti algo muito forte... E diz... João Pedro... Não foi à toa que você foi lá no Jequitibá... E essa presença que você sentiu... Pode ser uma mensagem... Algum recado que você precisa receber... Alguém tentando falar com você... Quando escuta aquilo... João Pedro fica mais confuso do que já estava... E questiona... Uma mensagem? Mas como assim, Inácia? Quem é que iria querer me mandar uma mensagem? Será que... Não... Inácia... Será que pode ser ela? Inácia responde... Eu acho que você precisa ficar com os olhos mais abertos, João Pedro... Isso sim... Inácia continua conversando com o rapaz... E ele fica apasmo com tudo o que escuta... Momentos se passam... E em nenhum instante... João Pedro deixa de pensar em tudo o que aconteceu... O rapaz anda de um lado para o outro... Se lembra de todas as palavras... Que Inácia havia dito... E questiona consigo mesmo... Se é um recado que eu estou para receber... Como que eu faço para ele chegar até mim... E eu descobrir tudo... Será que... Já sei... Tive uma ideia... Sozinho... João Pedro vai até a sala de casa... Olha para a imagem da santa lá... E se aproxima com lágrimas nos olhos... Emocionado... O rapaz reza... E fala... Eu senti uma coisa muito forte minha Nossa Senhora... E agora estou precisando muito de vossa ajuda... João Pedro continua rezando... Até que de repente... Um brilho muito forte toma conta do local... Através da santa... João Pedro arregala os olhos mais ainda... E quase não acredita em tudo o que está acontecendo à sua volta... Maria Santa aparece por trás do brilho de Nossa Senhora... E pede... Não fique com medo meu filho... Sou eu... Sou a Mãinha... João Pedro chora mais em choque ainda... E pergunta... Mãinha... 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 Nesse momento... Mariana aparece... E também em choque... Observa tudo escondida... E questiona consigo mesma... Mas o que é isso? O que será que está acontecendo aqui? João Pedro se aproxima mais emocionado ainda... Enquanto fala... Mãinha... A senhora não faz ideia do quanto sonhei com isso? Tudo o que eu mais queria nessa vida todinha, Mãinha... Maria Santa também se emociona... E fala... Meu filho... Eu escondi uma coisa pra você... Eu te deixei uma coisa que vai te ajudar... Que vai resolver todos esses problemas que você está agora... Deixei somente pra você... Porque era o único que iria precisar... Você só precisa encontrar meu filho... João Pedro continua em choque com aquilo... E pergunta... E da onde que está, Mãinha? O que foi que a senhora escondeu? E onde que colocou? Maria responde... Eu vou te guiar, meu filho... Você sentiu minha presença... E vai sentir outras vezes... João Pedro chora mais ainda... Tudo volta ao normal... E ele fala com lágrimas nos olhos... Era ela... Era minha Mãinha... Minha Mãinha deixou uma coisa pra mim... Eu preciso descobrir o que é... Eu tenho que encontrar... Mariana continua em choque com tudo o que acabou de acontecer... E de queixo caído, sussurra... Minha nossa... Se alguém me contasse... Nunca que eu ia acreditar... Quer saber... Melhor eu ficar de olho no João Pedro... Ainda emocionado... João Pedro pega uma pá de terra... Olha para dentro da floresta... Fecha os olhos... E espera alguns segundos... Logo depois... João olha novamente para as moitas... E diz... Já sei onde é que eu preciso ir... Já sei onde é que está... Determinado... João Pedro vai até o local em que havia sentido a presença de sua mãe... E em nenhum momento... Percebe que Mariana está logo atrás o seguindo... Instantes depois... João Pedro chega no pé do Jequitibarrei... Com os olhos brilhando... O rapaz se aproxima mais ainda... E fala... É aqui... Eu estou sentindo que é bem aqui... Mariana aparece atrás de uma árvore... De olho em tudo... E curiosa sussurra... O que será que o João Pedro vai fazer? O que está acontecendo? Até agora não entendi nada meu pai amado... João Pedro pega a pá de terra que levou consigo... Vai até determinado ponto... Perto do grande Jequitibá... E fala... Tá aqui... O que foi escondido por manhinha para mim está bem aqui... Rapidamente... João Pedro não perde tempo... E começa a cavar o local... O rapaz passa um tempo tirando toda a terra que encontra... Até que instantes depois... Sente que ela fincou em alguma coisa... João Pedro solta a pá... Começa a cavar com as mãos... Até que de repente encontra algo... O filho mais novo de José Inocêncio pega o que encontrou... Encara por um tempo... Até que reconhece o que é... Em choque ao descobrir o que Maria Santa deixou escondido... João Pedro começa a chorar fora de si... E fala... Não... Não meu Deus... Meu Deus... Isso daqui muda tudo... Eu jamais podia imaginar uma coisa dessas na minha vida toda... Meu Deus... Isso daqui era tudo que eu precisava... Mãinha tinha razão em ter deixado isso guardado para mim... Eu sou o único que precisa... Meu Deus... Eu vou na casa de painho agora mesmo... Mostrar isso para ele... E para os meus irmãos... E é agora que eu me vou... Mariana se assusta com a reação do rapaz... E questiona consigo mesma... Meu pai amado... Mas o que será que é aquilo que o João Pedro encontrou... Para ficar tão eufórico desse jeito? Sem perder tempo... João Pedro faz o que falou... Dá as costas... E sai correndo o mais rápido que pode... Em direção a fazenda de seu pai... Ainda segurando na mão... O que Maria Santa havia deixado escondido para ele... Mariana não perde tempo e vai atrás dele... Não demora muito até que João Pedro... Entra na fazenda de seu pai aos gritos... Eu achei! Eu achei! Agora acabou porque eu achei! E nasce a José Inocêncio... E todos os irmãos de João Pedro... Aparecem na sala preocupados... Com os gritos dele... Mariana chega logo em seguida... E observa tudo em silêncio... Irritado... José Inocêncio questiona... Que isso João Pedro? O que deu em você para entrar na minha casa... Gritando desse jeito? O rapaz o encara... E responde... Eu encontrei uma coisa... Depois que eu te mostrar o que é... Você nunca mais vai poder falar... Que fui eu que acabei com manhinha... Mais irritado ainda... José Inocêncio questiona... De novo essa conversa João Pedro? Você faz isso só para me provocar não é mesmo? Eu não quero escutar nada do que você tem para dizer... Inácia o interrompe na mesma hora... E avisa... Pois você vai escutar sim José Inocêncio... O que João Pedro tem para dizer não é dele... Mas sim de Maria Santa... Aliás... Ele não tem nada a dizer... Mas sim para mostrar... Todos ficam de queixos caídos com a coragem... Que Inácia tem em falar com José Inocêncio... Mesmo furioso... O fazendeiro encara seu filho... E manda... Desembuste uma vez então João Pedro... Fala que eu não tenho o dia todo... João Pedro responde... Eu descobri que manhinha escondeu algo para mim a vida toda... Mas só agora fiquei sabendo... Ela deixou debaixo da terra... Lá perto do Jequitibarrei... Eu fui até lá... Cavei... E encontrei o que ela deixou... Acho melhor você olhar com seus próprios olhos... João Pedro entrega para seu pai o que ele encontrou... José Inocêncio segura... Observa... E questiona... Mas o que é isso? O que significa isso daqui João Pedro? Os irmãos do rapaz... Também se aproximam para ver... Inácia e Mariana ficam sem dizer nada... João Pedro mostra para todos o que encontrou... E diz... Isso daqui... É um envelope com exames feitos da manhinha... Quitéria, minha avó... Mãe de Maria Santa... Tinha mandado fazer um exame... Quando o médico passou pela região... Só que manhinha nunca ficou sabendo... A minha mãe estava com um problema de saúde... Ela ia partir... O parto não teve nada a ver com isso... Esses exames são as provas... De que eu não tive culpa no que aconteceu com a manhinha... Todos em volta... Ficam mais em choque ainda... José Inocêncio lê os papéis... E de queixo caído diz... É verdade, meu pai amado... Isso daqui diz que Maria Santa estava doente... Meu Deus... Esse tempo todo eu culpando você... João Pedro, por favor, meu filho... Aqui, diante de todos... Eu imploro teu perdão... José Inocêncio começa a chorar... E fica de joelhos... Implorando o perdão do filho... Inácia e os irmãos dele também se emocionam... João também chora... E responde... Eu lhe perdoo... Lhe perdoo, meu paiinho... Você acha que finalmente... A paz vai reinar entre João Pedro e José Inocêncio? Coloque sua resposta nos comentários... Tá aparecendo pra você... Mais um vídeo surpreendente da novela... Clique nele para assistir... Inscreva-se no canal... Para receber todos os vídeos... Publicados depois da novela... Tchau, tchau...